Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Então gente, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês Eu sei que eu tô sumida, né? Andei sumida por aí um mês Me desculpa, tá? É porque realmente não deu pra me gravar Como vocês sabem, eu tô com um recém-nascido em casa Ele só tem um mês e dois dias hoje, gente Como passa rápido, meu, passou voando esse mês Então não deu pra me gravar Porque meu marido, ele só ficou uma semana comigo em casa, sabe? Então eu tive que ficar o resto do mês inteiro sozinha Me virando, arrumando a casa, cuidando dele Então foi um pouco difícil Mas quando meu marido chegava, ele me ajudava muito, entendeu? Só que não tinha como eu gravar, sabe? Foi muito cansativo Mas esse não é o assunto do vídeo Hoje eu vim gravar pra vocês O cantinho do Arthur no nosso quarto, tá? É... Ah, deixa eu falar pra vocês só mais uma coisa Eu cortei o cabelo, tá? Porque, gente Não tava dando cuidado dele Assim, não tava dando tempo de eu cuidar do meu cabelo Que era muito grande Então eu cortei, ó Agora tá pequenininho Então é isso Vou parar de falar dessas coisas que não tem nada a ver, né? Então É... Eu tô louquinha, né? É porque nunca mais eu gravei Eu tô assim, sabe? Meio que aprendendo de novo Então vou mostrar pra vocês Ai, desculpa Vou mostrar pra vocês o cantinho do Arthur no nosso quarto, tá? É bem simples Mas a gente fez com muito carinho pra ele E outra coisinha, gente Ai, eu tô falando muita gente Gente, gente Outra coisinha, é... O tema do cantinho do Arthur Era... De marinheiro, né? Só que aí Ainda é de marinheiro Só que o kit berço dele É azul claro Por quê? É... A gente ia comprar o kit berço de marinheiro Só que aí Na empresa que o meu marido trabalha Fizeram um chá de bebê lá E deram o kit berço Só que a gente não sabia o que ganhar, entendeu? Então aí a gente resolveu não comprar e usar esse mesmo E é lindo do mesmo jeito Então vamos lá conhecer o nome do cantinho do Arthur Fica comigo Então, meus amores Quando a gente entra no quarto A visão que vocês têm é essa Que a gente tem é essa Deixa eu focar Focou A visão que a gente tem é essa Assim que entra no quarto Aí aqui tá a nossa cama Gente, eu não arrumei Deixei do jeito que tava Porque o negócio aqui tá corrido Então, ó É... Aqui ficou a nossa cama, né? Aqui eu coloquei esse tapetinho Aqui é o nosso lado, né? E em frente à nossa cama Ficou o cantinho do Arthurzinho Que é aqui, ó Esse aqui é o guarda-roupa dele Aqui, ó Ali em cima eu coloquei Fraldas M e G As P estão ali atrás É... E esse é o becinho do Arthur, tá? Ele é um beço americano Ele se transforma numa caminha E ele é enorme, gente Ele é enorme, enorme, enorme E esse é o kit beço dele, ó Lindo, né? Só que não tem nada a ver, assim, com o tema que eu queria, né? Assim, que era de marinheiro Mas eu amei esse kit beço do mesmo jeito Eu tô pensando até em pintar isso aqui de azul claro Só pra ficar combinando depois Ó Aí esse aqui é o kit beço Eu tirei um desses lados aqui e guardei Porque quando eu tô aqui deitada na cama Eu fico olhando pro Arthurzinho aqui Pelas suas brechinhas Então esse é o kit beço, ó Esse aqui é a almofada de amamentação dele Travesseirinho Aí aqui, gente Aqui, ó Nessa primeira portinha Fica as malinhas do Arthur Nessa segunda Bagunça É o outro lado do kit beço Trocador Bagunça, gente Relevem isso Aqui é mais bagunça E fralda E a parte que eu realmente uso mesmo É essa, tá? Ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui em cima, gente Nessa parte Primeira prateleira de cima Fica roupa de beço, né Coeiro Toalhas E cobertor Tá um pouco vazio, gente Porque tem muita roupa no varal, tá? Eu lavei muita roupa Ele suja muita coisa Aqui fica todos os macacão dele Tem um monte ali pra lavar Pra lavar, não Um monte no varal, gente Ele tem muito macacão Olha isso Isso aqui sai a metade Ele tem um monte ali Lavado Que eu vou passar hoje Então aqui São todos os macacão dele O pior é que são Tudo quase do mesmo tamanho Quando eu for perder um Eu vou perder todos É Aqui, gente Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Ficam os produtinhos De higiene dele, ó Esse pozinho aqui Shampoo Esse aqui são os produtos Que ele ganhou Que ainda não estão usando Por enquanto Eu tô usando só esse E Esse sabonetinho aqui também Que eu tô usando Que é maravilhoso Essa coluninha aqui Da Johnson's Baby É o que eu tô usando Por enquanto Aí aqui ficou Todos os sapatinhos dele Gente, ó Tá escuro, né? Essa é a pomada Que eu tô usando nele Ó Que já tá acabando Ela é muito boa Então É aqui E aqui esse cantinho Fica isso, tá, gente? Nessa primeira porta Nessa gavetinha aqui Na primeira gaveta Fica todos os body do Arthur Como eu já falei Tá um pouco vazio Porque tem um monte no varal Então essa primeira gaveta É os body Nessa segunda gaveta São todas as calças E olha isso, gente O shortinho que ele tem Não vejo a hora De colocar nele Então Essa segunda gaveta Fica calça E na terceira gaveta Fica Fraldinha, tá? Fica fraldinha É Paninho de boca Assim, ó Então Nessa gaveta aqui Fica isso Então é assim Então, ó Ali é a entrada do quarto Como vocês sabem É uma cortina Aqui é o nosso lado Certo? Nosso guarda-roupa Aí quando eu vir aqui É o cantinho do Arthur Meu marido, gente Colocou também Essa luz de LED Não sei se eu já mostrei Pra vocês, ó Colocou esse LED Ó Fica muito fofinho, gente Olha isso Às vezes eu deixo ligado Um pouco à noite E, gente Uma coisa que me ajudou Muito também Foi Essas luzinhas aqui, ó De LED Esse negócio aqui Esse spot Gente, ajuda muito De madrugada Assim que eu vou trocar ele Eu só acenda do meio Sabe? E isso ajuda muito É, então Esse é o cantinho Do Arthur Aí virando aqui Não sei se vocês Estão conseguindo me entender Eu tô meio Atrapalhada Aqui ficou Esse negócio aí Que eu esqueci o nome Esse quadro aqui Gente, é pra me colocar A foto do Arthur É que eu ainda não revelei, tá? Aqui fica a âncora Aqui tá uma pequena bagunça Esse barulho Aqui ficou o porta-fraudinha dele A farmacinha A lixeirinha Ali é o aquecedor Ali é meu tripé caseiro Que o meu marido fez Ali são os remedinho dele Que fralda que ele tá usando Então esse É o nosso quarto E ali ficou um puff, tá? E aqui é o cantinho Do Arthurzinho Ó Deixa eu ficar longe Pra vocês verem O cantinho do Arthur É simples Mas muito aconchegante Ficou muito fofinho Sabe? Então é isso Esse é o cantinho Do meu bebê Então agora eu vou virar A câmera Pra mostrar ele pra vocês Tá bom? Então, gente Tá aqui o meu príncipe Ele tá dormindo Fala Oi, titias Eu tô dormindo Tá aqui no carrinho dele Gente, tá um frio aqui E desculpa Eu tô só falando, gente Desculpa, tá? É que eu tô destreinada Ó Esse é o meu bebezinho Olha o tamanho da buceza dele Fala Oi, gente Fala Tá dormindo agora Olha o cabelo dele Que estiloso É, quando chegar a noite O cabelo dele fica super oleoso Sabe? No outro dia Quando eu lavo Fica loirinho e espetado Então é isso Meus amores Deixa eu ir aqui na frente Do espelho Pra finalizar o vídeo Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Me desculpa Por eu ter demorado Pra gravar O próximo vídeo Vai ser o relato de parto Tá bom? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clica aí em gostei, tá? Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo E até os próximos vídeos Tchau Tchau